Pessoal, eu já estou aqui em cima, onde a gente vai fazer a nossa horta Olha, por que a gente decidiu fazer nesse espaço? Para os bichos não ficarem invadindo a horta Olha, vou mostrar para vocês Aqui está a nossa edícula Ai, caí aqui dentro de um buraco Eita, mas faz parte Gente, vou mostrar aqui para vocês verem como é grande aqui em cima Aqui é a nossa torre para pegar a internet Depois da cerca ali já é do vizinho Meu marido, seu Chico Ali o mudinho Preparando o esterco E eu vou andar aqui nesse terreno Para vocês verem como é aqui Vou ali no local onde eu fiz uma foto Quando nós começamos a fazer as coisinhas aqui na chácara Foi mais ou menos daqui Que eu bati a primeira foto Foi daqui, ó Eu bati a primeira foto Dali, na parte do chalézinho Olha, gente Essa casa aqui, ó Onde eu falo a edícula Que a gente fez a edícula Para futuramente Eventualmente Talvez fazemos uma casa Que a ideia seria ali, ó Mas já estamos usando aquele espaço Eu já nem sei mais se seria ali, gente Se eu fosse fazer uma casa grande Para receber toda a família Quando vier para as férias Acredito que nem será ali mais Porque já estamos usando aquele espaço Nós antes tínhamos essa ideia É... Para vocês verem, né Que as coisas vão ressignificando para a gente Até os espaços Vou mostrar aqui E vou voltar ali para o meio E eu quero mostrar um espaço Para vocês É uma paisagem, na verdade, né Daí eu vou ali Vou andar aqui em cima Olha ali, pessoal Olha a diferença Olha lá a nossa vaquinha, gente Nossa, mas é uma gracinha É uma gracinha, né A bezerra, a estrela e a mimosa Lá embaixo, ó Olha lá Lá embaixo, vocês estão vendo água, gente Ali tudo vai ser represa para peixe Vemos lá atrás Daqui não está mostrando ainda Mas aqui a gente é rico em água Estamos pensando na possibilidade De inaugurar um pesca e pague aqui Mas vamos ver o que Deus prepara, né, gente Porque tudo acontece no tempo dele Com a permissão dele Agora eu vou descer aqui E a gente vai subir com uma escadinha de degrau Estou escorregando aqui, gente A areia é solta Os cachorrinhos, vocês lembram lá do início do vídeo Continuam no mesmo lugar Agora só aumentou mais um para dormir ali Olha ali A folga dos bichinhos Né? Aqui, ó Feroz Salsicha Cadê vocês, salsicha? E a Maia A Maia levantou A Maia é mais danadinha Meus pés de IP Que esse ano ainda não floriram Mas eu estou louca Louca para ver os floridos Eu acho que é o rosa O que me deu ele foi Nosso amigo Admilson da Cruz Vou deixar o arroba dele aqui para vocês depois Procurar ele, gente Ele faz um trabalho incrível na natureza Vocês precisam conhecer o perfil dele Ai, gente Temos orquídeas floridas Olha aqui, gente Que mimo Oh, meu Deus É tudo natural aqui Olha, gente Meu Deus do céu Como eu amo esse lugar E quem vê assim Já mais ou menos a imagem, gente A gente está trabalhando aqui já há oito anos Para chegar Desse jeitinho aqui E a gente não pegou desse jeito Mas Deus vem preparando tudo De acordo com o seu tempo E a gente está muito feliz Isso é o mais importante, né? Pessoal, se vocês gostarem do meu vídeo Comente, por favor Curte Entra lá no nosso Instagram Arroba Chakra Olho Comece a seguir a gente Também continuar gravando mais conteúdos para vocês Fiquem todos com Deus Um beijão